O Caíque, vocês vão conhecer o Caíque, quem não conhece? É gelatinho, Caíque? Caíque tem 13 anos, o Caíque aceitou a Jesus já há cerca de 3 anos na congregação em Vila Esperança, fruto do trabalho de Vila Esperança, mas hoje a sua família se mudou, não está morando mais naquele bairro. E Caíque tem estado conosco, tem estado na igreja, tem feito as aulas de discipulado, nós estamos com um grupo de discipulado, o pastor Abílio, o pastor Abílio está com a classe de discipulado aqui. E Caíque tem estudado, tem estado com ele, comigo também, a gente tem conversado, e o Caíque quer se batizar, quer passar pelas aulas. Vamos batizar hoje? Caíque, você crê no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador? Caíque, você declara, desejar seguir e servir a Jesus todos os dias da sua vida? Sim. Irmão Caíque, mediante a sua única profissão de fé, diante da igreja aqui reunida, eu, como lúcio do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 não conhece. Bom, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O mundo te conhece, viu, Letícia? Graças a Deus. Você é a Letícia, queridos. Letícia toca, Letícia canta, Letícia é de louvor dos adolescentes. Letícia vai para a congregação, cantar na congregação. Letícia dança em louvor ao Senhor. Letícia quer se batizar. Podemos batizar a Letícia? Vamos. Letícia, você crê no Senhor Jesus Cristo como o teu Salvador? Letícia, você declara o seu desejo de servir a Jesus todos os dias da sua vida? Irmã Letícia, mediante a sua pública declaração e produção de fé, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. rolarrecer a Letícia, e de louvor. Que Grace, eu sou同, e para a luz de amor. їla, veja a Letícia, e para dê a orla de Jesus. Eu sou advogada, 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 túRI, eu sou advogada, O amor e a luz do Deus Eu fico frio, irmão. Analise, você crê no Senhor Jesus como teu Salvador? Sim, eu fico. Analise, você declara o seu desejo de servir a Jesus todos os dias da sua vida? Sim. Irmã Analise, é diante a sua pública declaração, profissão de fé, eu como ministro do Evangelho. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A glória da cruz me chamou, sentiu-me em ti, me atraiu em ti, sem palavras, me abrassivo, levantado por seu amor. Queridos, eu tenho uma surpresa hoje. Tem uma pessoa aqui que é surpresa, é presente de aniversário. Eu tinha preparado alguma coisa para dizer, mas acho que ela está um pouco nervosa, ela vai acabar a não dizer. Ariane, você é grande Senhor Jesus Cristo como teu Salvador? Você declara que eu queria desejar servir a Jesus todos os dias da sua vida? Não é Ariane? Diante da sua pública declaração de fé, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai. Ad nervous. Assim que você政ão. Amém. 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 Obrigado.